Música Libertadores Motoclube, hoje realizando mais um evento um passeio para Piaçavo Sul no estado de Alagoas hoje são 13 de fevereiro de 2022 e aí a turma aqui vão dizer qual vai ser a preocupação nossa hoje e aí Fernando bom dia, tudo bem? Primeiramente agradecer o pessoal do Mototurismo por dar o apoio ao Libertadores nesse passeio e aí agora fé em Deus, sucesso a programação vai para o diretor de relacionamento Alexandre. Bom dia pessoal, bom dia galera aí do Mototurismo estão aqui comemorando mais um passeio, mais um evento do Libertadores de sucesso, né? Nós vamos sair daqui vamos pegar a Igreja Nova sentido Piaçavo Sul lá tem um passeio de barco até a Foz do São Francisco é o que mais dá prazer é andar de moto com os irmãos aqui está em confraternização obrigado a você aí Fernando bom dia bom dia Fernando é como o irmão aqui falou a gente está aqui estamos aqui só para organização olha aí bom dia Fernando, que Deus abençoe a gente nessa viagem de ida e de volta eu amo vocês e o grito é do Libertadores Libertadores é liberto então está aí vamos dar um close aqui nos motociclistas que vão passear mais a gente nas motocas estamos nesse momento na concentração aqui no posto Petrox saída de Aracaju está aí os garotos propagandam aqui do motociclismo dos agipanos Zainhos Zainhos TI terceira idade barba branca é padre Hélito muita gente aqui ali Pedro Lima Pedro Celular aí Roberto Prato aí Fábio Jorginho Evandro Diane Marineide Marisa Dinha Sidona Bom dia sejam bem-vindos aí todos ao passeio ali Nil Sávio todos bem-vindos ao passeio viu Daniel kia 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 Amém. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tração, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Fernando, Fernando, calma aí, calma aí, calma aí. Pessoal, para quem não sabe, hoje é aniversário de Alexandre, então... Amém. 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 Uma paradinha para o café da manhã... Aqui na Churacaria da Roça, olha. Todo mundo pula na boia. Amém. Amém. já comeu meu filho estou filando minha boia aqui Evandro, olha filando a boia aqui e aí Pedro, valeu a parada filando a boia churrasaria da roça junto com libertadores motoclube e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, o Fernando E aí, Robson E aí, Sidona Pedão E aí, praça, mais uma travessia aqui Do Rio São Francisco Penedo para Neópolis Retornando lá do passeio, hein, praça E aí, foi bom o passeio? Graças a Deus Tudo em paz O passeio foi ótimo e se Deus quiser No próximo estaremos juntos É isso aí, Roberto aí Asas para a Liberdade Vem Da lancha, dá um tchauzinho aí Vai, velhinho, da lancha Beleza E aí, Eduardo e você O chão do passeio E aí, Robson Pedinho Aí, deixando pra trás aí a cidade de Penedo O chão do passeio é lá Cidade de Neópolis Retornando aqui do passeio Lá do grupo Libertadores Motofood Passeio beleza, hein Foi lá em Piaçabu Sul Valeu, gente Tudo tranquilo Tudo na paz Estamos na travessia da valsa Aqui é a Lohane De Aranaju lá do Guajará Fazendo travessia mais a gente Foi um prazer conhecer você, Lohane Um beijo Bora tirar moto Bora tirar moto Bora tirar moto Pronto Gostaria de agradecer a todos os motociclistas Participantes aí Do bate e volta Piaçabu Sul Estamos agora encerrando aqui com o almoço Fernando, muito obrigado Por seu apoio Sem É, dez não Foi sem, sem Obrigado é o mesmo Depois você vai me dar um beijinho Com certeza E que com fé em Deus Pra concluir nosso retorno Seja tranquilo, de boa Sem dano algum a ninguém Com a graça de Deus Mas valeu mesmo Muito obrigado Valeu E o Cristo de Guerra Libertadores Libertadores é liberdade Sempre liberto Valeu Tchau pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau